Olá, eu sou a professora Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa. Estou aqui fazendo a correção da produção de um dos meus alunos virtuais. Um aluno para o qual eu faço um trabalho de coach de orientação para concurso público voltada justamente à produção de texto. Quem tiver interesse em também receber a orientação, as correções das produções, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, posso fazer o direcionamento. Nem sempre eu assumo o custo do coach, mas direciono para profissionais muito qualificados. O WhatsApp é o 719-9294-1069 para quem quiser entrar em contato. Enfim, voltemos aqui. Aqui é um texto expositivo, o texto motivador é um texto expositivo que trata justamente de uma ação organizada pela FAB para transportar médicos que atendam a uma comunidade indígena e a nomami. É difícil de falar quando você não tem uma certa intimidade. Aqui é uma exposição. Na sequência, um outro texto, este mais argumentativo, que trata justamente da defesa da sociedade indígena. Esses textos eu vou colocar, inclusive, na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar. Um terceiro texto, que é um texto sobre legislação, justamente o artigo 2º da lei, do Estatuto do Índio, e identificando quais são as responsabilidades da União para com a população indígena. E aqui é a temática. Com base nos textos motivadores, produz um texto dissertativo argumentativo, tendo como tema deveres cívicos e militares na defesa da integridade física e cultural dos povos indígenas brasileiros. Vejam, eu selecionei os elementos mais relevantes, os deveres cívicos, então a questão de toda uma sociedade, os militares, a questão dos três poderes, na verdade, aqui a questão do Estado, que o militar representa justamente esse Estado. E ambos os interesses, ambas as partes que constituem a nossa sociedade, elas vão aqui defender a integridade física e cultural. Não é somente a integridade física, como nós vimos lá no primeiro texto, que trabalha justamente com a questão da saúde, não é? É uma ação voltada à questão da saúde, mas também é uma questão cultural dos povos indígenas brasileiros. Esses termos que estão coloridos aqui, são termos que você precisa, obrigatoriamente, explorar. Vamos dar uma olhadinha no texto do meu garoto? Vamos aqui fazer a leitura do texto. Ele precisa fazer um recuo maior aqui, porque, por exemplo, aqui ficou muito apertadinho e o leitor não consegue acompanhar bem a ideia, o ritmo, quando fica tão recuado, tão próximo à margem. É aconselhável que se dê um espaçamento um pouquinho maior. Ele, no entanto, explorou toda a possibilidade de linha que ele tinha aqui nesta página. Isso é interessante. Organizou bem, esteticamente bem organizado. A gente consegue visualizar aqui um parágrafo, por exemplo, com mais de um período, seguindo bem uma sequência de paragravação. Este parágrafo com a mesma proporcionalidade. Veja, ele também tem uma paragrafação bem ajustada. Três parágrafos de desenvolvimento, que é uma orientação que eu faço para os meus alunos, tendo em vista que eles podem apresentar duas ideias e um terceiro parágrafo de desenvolvimento, que trata justamente de uma medida, de um posicionamento voltado à solução, à intervenção. Vamos lá fazer a leitura da introdução e fazer aqui a análise, tá? O ordenamento jurídico brasileiro impõe deveres para a proteção de determinados grupos e preservação de direitos, tanto à sociedade civil quanto aos militares. Essa estrutura não ficou tão clara, porque impõe deveres para a proteção de determinados. ele poderia ter colocado, impõe deveres para tanto a sociedade civil quanto os militares, no que diz respeito à proteção de determinados grupos e preservação de direitos da população indígena. Então, especificar neste momento seria muito interessante, porque esse tópico frasal dele é ótimo, porque ele resgata muito do elemento de lá da proposta, mas neste tópico frasal ele deveria ter colocado a questão indígena, e ele não colocou. E esta regência, os deveres para, parece que há proteção de determinados, é que deveres para a proteção de determinados grupos e preservação de direitos, tanto à sociedade, parece que é a sociedade que vai ser protegida. Se ele mudar a posição aqui, se você mudar a posição, já que eu estou fazendo o vídeo para você, se você mudar a posição, como eu indiquei, vai ficar muito mais fluida a leitura e melhor compreendida, adicionando determinados grupos, entre eles a população indígena, está para especificar. Logo no primeiro período, no nosso tópico frasal. Um desses grupos a serem especialmente protegidos são os povos indígenas. Qual o problema? Como o eixo temático ao povo indígena, ele deveria estar no tópico frasal. Então, parece aqui que você está meio que enrolando, entendeu? Cujo integridade física e cultural estão ameaçados. Aqui, por exemplo, você não conseguiu apresentar para mim duas ideias a serem exploradas. Você apresentou apenas o tema, mas não apresentou as ideias a serem desenvolvidas ao longo do parágrafo. No entanto, o corretor vai olhar a introdução e ele vai conseguir sentir que você vai escrever sobre o que foi comandado. A questão é que em uma introdução, você precisa ter o tema e as vertentes a serem exploradas. Eu não consigo perceber as vertentes a serem exploradas aqui tão claramente. Eu consigo perceber o tema, mas vamos ver como é que você organizou isso. Porque pela arrumação dos seus parágrafos, você organizou de forma adequada. É dever de todos defender a interidade dos povos indígenas. Excelente tópico frasal. Você vai explorar a questão da sociedade civil. Perceba isso muito claramente. Um tópico frasal curto que já apresenta o tema e a vertente. Sociedade civil. A Constituição Federal impõe uma missão à sociedade civil e aos militares. Defender os povos indígenas de quaisquer agressões a seus direitos. Apesar disso, o Brasil nem sequer tem conhecimento de quantas tribos indígenas existem em seu território. Eles estão em situação de abandono. Elas, porque são tribos, tá? Que tem um erro de concordância. Contudo, há um desafio ainda maior a ser enfrentado. Proteger os índios sem causar-lhes grandes intervenções culturais. Ok. Interessante essa estruturação. Vou explicar para o pessoal que assistiu a esse vídeo. Vou explicar como é que você montou e como é que é a técnica da montagem. Só que isso aqui não pode ser ponto e vírgula. Isso aqui tem que ser dois pontos, tá? O que acontece aqui? Todo e qualquer texto, parágrafo de desenvolvimento, parágrafo argumentativo, ele precisa seguir quatro etapas. Apresentar, desenvolver, ilustrar e finalizar. Sempre quatro etapas. Se há um parágrafo de desenvolvimento para um texto argumentativo, essas quatro etapas vão ter que aparecer. A primeira etapa é de apresentar o elemento, o eixo temático que será explorado ao longo desse parágrafo. Ele faz bem. Tópico frasal. Frase curta, uma linha e meia, duas linhas no máximo. Ele faz aqui, de forma excelente, uma linha. Direto. É dever de todas defender a integridade dos povos indígenas. E aí ele desenvolve essa ideia, essa informação aqui, essa frase, falando sobre a Constituição Federal. Ao fazer esse desenvolvimento com a Constituição Federal, ele já está apresentando uma ilustração muito bacana, sacada, muito genial, porque acaba fortalecendo o processo argumentativo. Se ele indicasse o artigo, ia ficar melhor ainda, tá? Aí ele ia ficar com nota máxima. Tô cheia de coisas aqui gravando, gente, desculpa. Apesar disso, o Brasil nem sequer tem conhecimento de quantas tribos indígenas existem. Aqui já enfraquece um pouquinho o porquê. De onde vem essa informação? Quem está assegurando? Você pode colocar, infelizmente, não existem pesquisas. De acordo com tal órgão, não existem pesquisas consistentes ou suficientes. Porque aqui é senso comum. E aí fica frágil a informação. Mas, mesmo assim, dá um tom interessante, porque a Constituição Federal e essa informação já realçam o valor do processo ilustrativo que você tem que colocar. Essa ilustração, em um texto argumentativo, ela vai ser chamada de argumento. E, por fim, ele faz uma finalização. Olha que lindo. Apresenta, desenvolve, ilustra e finaliza. A finalização é uma frase que pode concordar ou discordar. E aqui ele coloca um contudo justamente para indicar eles estarem em situação de abandono. Contudo, há um desafio ainda maior. Ele coloca algo mais agressivo, tá? Que é o de proteger os índios sem causar-lhes grandes intervenções culturais. Um parágrafo, portanto, bem estruturado. Não teria uma nota máxima justamente porque a ilustração, ela está comprometida. Cinco elementos são cobrados no texto. Por toda e qualquer correção. Primeiro elemento, objetividade frente ao tema. Segundo elemento, progressão textual. Que é essa arrumação aqui de você ir adicionando informação de forma progressiva, ordenada, orquestrada, coesa e coerente, tá? Isso é progressão. A gente só consegue perceber a progressão do texto ao final da leitura mesmo do texto para identificar se essas etapas foram bem seguidas. E aí, objetividade, progressão, consistência. A consistência é justamente a parte de ilustração. Então, se você apresenta um dado, um fato, uma citação, uma pesquisa, uma referência histórica, uma lei, você está consolidando o seu posicionamento. Se você apresenta senso comum, você está enfraquecendo. Se você não apresenta nada, ok, você não tem nada. No caso dele, ele recorre a informações mais superficiais, mas recorre a essas informações. Então, se valesse esse tópico, se valesse 10, ele iria ficar com 5, tá? Porque ele não apresenta nada concreto. Mas é melhor apresentar o que seja superficial do que não apresentar alguma coisa. Não apresentar coisa alguma, no caso, né? Aqui o próximo parágrafo. A integridade física, falta um acento? Não, está com acento. A integridade física dos índios deve ser protegida. Olha, reparem. Portanto, que ele já organiza bem, pensando no critério anterior. Ele coloca aqui, deixa eu ver, deveres cívicos e militares. Apresenta essa primeira abordagem no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Defesa da integridade física. Arrumou direitinho a apresentação da estrutura do texto. Como eu falei para vocês, falei para ele, né? Que está assistindo. A introdução é uma apresentação do tema. E essa construção foi interessante, tá? Porque ele já deu a entender. Não fica clara lá a apresentação no momento que você lê a introdução. Mas depois que você vai lendo o texto, isso fica muito claro. A integridade física dos índios deve ser protegida. Ainda que precariamente os políticos têm sido direcionados nesse sentido. Nesse sentido, reparem. Apresenta, desenvolve. Esse desenvolvimento, essa frase seguinte aqui, ela pode ser uma definição da anterior, pode ser uma causa da anterior, uma consequência da anterior, pode ser uma oposição da anterior, tá? Aqui ele está indicando uma ideia de oposição. Esse ponto está errado. Por quê? Ah, não está não, perdão. Ainda que precariamente os políticos têm sido, essa informação é subordinada dessa aqui de baixo. A criação de subsistemas de saúde para a proteção específica dos índios é exemplo disso. Olha, ilustração. Apresenta, desenvolve, ilustra. Seguindo bem a análise, a técnica da própria orgulho. Como se sabe, essa situação tem um quê? De arrependimento pelo que os brancos fizeram aos índios durante a colonização. Os massacres, a escravidão, a exclusão. Aqui ficou muito passional, assim, vamos dizer, muito sentimental. Acredito que o texto, ele perde um pouco do seu teor mais formal. O texto, dissertativo argumentativo, ele precisa ter um teor mais formal e ele perdeu um pouco aqui desse teor. O parágrafo não está mal estruturado, está bem estruturado com todas as etapas, mas enfraquecido aí na parte de consistência. Cinco critérios. Olha, eu não terminei de falar sobre quais são os critérios, né? Objetividade, progressão, consistência, posicionamento e gramática. Então, esses cinco critérios vão ser analisados no momento em que eles estiverem analisando a sua redação. Independente de qual seja a banca. Qualquer banca vai cobrar esses critérios com nomes diferentes, mas vai cobrar isso, tá bom? Ele aqui ganha em objetividade, ganha em progressão, mas perde bastante em consistência. E não fica claro, o posicionamento dele não fica tão claro quanto poderia ficar, tá? Mas ele perde mais aqui em consistência. A parte de gramática, ele não tem tantos comprometimentos, não. Tem vírgulas adequadas, acentuações adequadas, a regência não está inadequada. Enfim, em termos de gramática, ele tem uma pontuação bem equilibrada. A pontuação, perdão, a pontuação, olha. A atuação em defesa da interioridade física exige um cuidado com a interioridade cultural. Então, ele já organizou, ele organizou bem, a estrutura do texto, ele organizou bem. Os índios devem ter conservado sua história, seu modo de ser, suas tradições. Por tal razão, é bom que permaneçam mesmo afastados da civilização. Há tribos indígenas que jamais tiveram contato com os brancos e para a Funai é bom que assim seja. Isso também é protegê-los. Se ele não tivesse citado a Funai, ele iria recorrer no mesmo erro, tá? Iria dar indicação de que ele não consolidou tão bem. Ele poderia ter explorado melhor o processo ilustrativo, mas as etapas ele entendeu. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, você precisa entender como é a arquitetura de um texto. O tema é uma consequência de seus estudos. Se você sabe qual é a estruturação de um texto, fica muito mais simples elaborar o texto, mesmo quando você não sabe o conteúdo. É técnica. Nós tivemos há pouco tempo a redação do Enem. As pessoas entraram em conflito absoluto porque era muito específico. Mas, havendo uma técnica, a pessoa iria conseguir desenvolver um texto. Se houvesse a técnica. Só que nós focamos, infelizmente, muito na proposta temática. E nós esquecemos que nós precisamos entender a arquitetura do texto e a forma como a banca vai cobrar o conteúdo para nós, o nosso texto. E aí, por fim, no fim dessa canção, assim, entre o dilema de intervir para garantir a saúde dos índios e de pensar na integridade cultural, os civis e os militares tentam cumprir sua missão. O certo é que, após equívocos, tantos equívocos, o caminho deve ser o de diálogo e do auxílio, somente quando solicitado é extremamente necessário. É preciso intervir para salvar vidas e, ao mesmo tempo, proteger a cultura indígena. Coloca de acordo com tudo o que ele apresentou. Ele vai ficar com nota máxima? Não, porque a parte de consistência está comprometida. Mas ele vai ficar ali entre 7 e 8, tá? 70 e 80% da nota. Talvez não chegue a 80%, mas fique entre 7 e 7,5 ali. Fica numa nota mediana. E, a depender do concurso, da banca organizadora, a César Anjil, a FCC, por exemplo, elas vão analisar dando uma nota maior. César vai analisar dando uma... Minha análise é baseada justamente no rigor do César. Então, no César ele ficaria com 75%. Mas, na FCC, ele ficaria com 85%. A FCC, ela preza muito, ela prima muito pela questão estrutural, tá? Ele ficaria já com 85%. Então, depende muito da banca, de qual concurso. Ele está indo no caminho adequadíssimo. Então, ó, você... Tô devendo, né, homem? Você está indo num caminho super justo. Tô muito orgulhosa, porque eu vejo que a técnica aqui, ela está sendo aplicada. Tá bom? Abraços! Jogue duro! E aí